Atenção estudantes, a partir de hoje estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Universitária da OVG. Vão ser oferecidas 3 mil bolsas, 2.500 parciais e 500 integrais. Podem concorrer ao benefício estudantes matriculados em instituições de ensino privadas situadas em Goiás e credenciadas junto à OVG. As inscrições vão até o dia 10 e só podem ser feitas exclusivamente pela internet. Então anote aí o endereço é www.ovg.org.br. Apenas nesse site.